Versão rock'n'roll do hino do Palmeiras. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencida e mostrar Que de fato é campeão Defensa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defensa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nosso alviverde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Yeah!